Para você que gosta de futebol misturado com veloz e furioso, essa é a síntese do que eu posso dizer do que é Rocket League. Rocket League é um jogo muito investido de futebol onde carros, veículos, além de você ter que lidar com velocidade, tração, suspensão, colisão dentro de uma arena, você tem que tentar fazer o gol. Exatamente. E sabe como é que é? Bola na trave, não altera o placar. E aqui pela Camaleão Jogos Digitais você vai aprender, é só acessar o curso aqui abaixo, vai aprender como fazer um jogo através de bug, um jogo de corrida, exatamente, golaço. Você vai aprender passo a passo como fazer um jogo de corrida com bug, com Scorpon, que é um bug de deserto, um bug feito com suspensão, tração, aceleração, toque do morto, frição, focado para terrenos áridos, terrenos inóspidos, que tem aí não só regiões íngrimes, como também partes irregulares ou totalmente irregular, como deserto, montanhas, etc. O fato é que você vai aprender aqui, você principalmente quer ser um game designer ou enfim, que quer trabalhar e desenvolver tipos de jogos de corrida no estilo meio que rally, você vai aprender aqui passo a passo como fazer um jogo nessa pegada, um jogo aí onde você tenha tudo menos estabilidade, o caos completo, o caos reinando, principalmente com relação a parte do terreno, tá ok? É só acessar o link aqui abaixo pela Camaleão Jogos Digitais que você vai estar aí recebendo inclusive novas aulas semanalmente, tá bom? Vamos estar mostrando para você como fazer um jogo aí meio que no estilo Rocket League, mas focado para corrida através da Real Engine, tá bom? Fica à vontade para deixar dúvidas, comentários e sugestões. Muito obrigado pelo seu tempo!